Não, não passa o meu não, deixa eu passar o meu Vai, Rabicó, mostra, mostra como se faz o caixa eletrônico individual self-service I love you Bota a senha aí Coloca a senha, ó Isso aqui é muito legal, mano, isso aqui, ó, tipo, não precisa de caixa, tá ligado? Você bem, eu passei tudo, aí deu tipo 13 dólares, tudo isso aqui Aí você coloca o dinheirinho ali e pronto, aí ó, tá aprovado e vamos embora Rapaz, meu amor, eu vou falar, se tivesse um desse no Brasil Não pode ter essas coisas no Brasil, mano Os caras iam lotar um carrinho enorme com 13 real, se fosse no Brasil isso aqui, não pode Caralho, Rabicó, o dinheirinho tá montado, hein, meu filho Caraca, hein, cê é louco Can I have some napkins or towel paper? Can I have some napkins or towel paper? Can I tell it one more time? Towel paper, towel paper Oh, paper towel? Yeah, paper towel Yeah, or napkins Oh my god Napkins Napkins Wow Uh, thank you, uh, I'm meeting you, uh, excuse me for yes? Ok, thank you, have a good one Yeah Ah, filho, pedi um equidontes, eu pedi, é ou não é? Oh yeah É, gente, estou na Disney Olha lá o castelão lá atrás Ah, moleque, consegui Estou vlogando, estou pic blogueirinha Tô tirem muita foto ou não tô? Tá linda Olha a próxima volta é essa aqui, Edu E aí